Capão Filmes Apresenta Os Vingadores Tank Records Já pra ninguém copiar Pra aquelas que bebem fica loco Eu tô com o martelo de toto Tototototototo Pra aquelas que bebem Bebem, pra aquelas que bebem Foto Pra aquelas que bebem, bebem Pra aquelas que bebem Eu tenho a força de Odin Tô senta com força com a raba em mim Eu tenho a força de Odin Tô senta com força com a raba em mim Tô senta com força com a raba em mim Eu tenho a força O capitão não manda em nada aqui Eu faço o que eu quero Senta aqui, senta aqui Senta aqui, pome de ferro Senta aqui, senta aqui Pome de ferro Senta aqui, senta aqui Pome de ferro Toma soco do rock Soco do rock Toma soco do rock na xereca Toma soco do rock na xereca Toma soco do rock na xereca Pra aquelas que bebe, fica loco, eu tô com o martelo de toto, 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 toto Pra aquelas que bebe, febe, pra aquelas que bebe, foto Pra aquelas que bebe, febe, pra aquelas que bebe, foto Eu tenho a força de Odin, tô senta com força com a raba em mim Eu tenho a força de Odin, tô senta com força com a raba em mim Eu tenho a força! O capitão não manda em nada aqui, eu faço o que eu quero Senta aqui, senta aqui, senta aqui pome de ferro Senta aqui, sem toque, sem toque pôr-me de ferro Toma soco do Rook Toma soco do Rook, na xereca Toma soco do Rook na xereca Toma soco do Rook na xereca Toma soco do Rook Soco do rock na xereca Tanque recorde Dá pra ninguém copiar Aê fiote Tá bom Caralho Caralho